Oi, esse é o CLTV e no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas curiosidades dos americanos e eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem, por favor, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal, deixar o seu comentário de carinho aqui nesse vídeo e me seguir nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar. Para quem não sabe, eu moro aqui na Flórida, nos Estados Unidos, vai fazer três anos agora em julho e eu gosto muito de compartilhar com vocês essas curiosidades, essas diferenças culturais, sabe? Eu sou uma pessoa muito observadora e eu gosto muito de ver essas diferenças. E vocês também gostam, sempre pedem para eu falar um pouco mais sobre os Estados Unidos e estou aqui, mais uma vez, atendendo a pedido de vocês. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, eu já falei algumas outras vezes, mas eu quero enfatizar de uma forma diferente, é a forma como eles se vestem. Eles se vestem muito informalmente, sabe? A gente tem o costume de se arrumar, se vestir bonita e colocar um salto para ir num jantar, né? Vamos dizer assim. Aqui não. Eles se vestem de uma forma muito leve, sabe? Eles não têm compromisso nenhum com essa questão de Ah, eu vou sair, eu tenho que estar super arrumada, super maquiada, meu cabelo intacto, de forma alguma. A coisa mais comum de você ver é o pessoal no restaurante de chinelo, de shortinho, ainda mais aqui na Flórida, que é super quente. Então, a galera está sempre com as roupas super fresquinhas, sabe? E nada de maquiagem super elaborada, no máximo a maquiagem bem levinha, inclusive nos parques, tá? Quem se veste super combinandinho com roupinha e tal e tal são turistas, porque os americanos mesmo, o máximo que eles vão fazer é colocar a orelhinha da Minnie e shortinho, camisetinha. Muitas vezes as meninas estão de top e shortinho. Já vi várias vezes as meninas de chinelo, os meninos de chinelo na Disney. Então, o americano mesmo, ele não se importa muito com essa questão. E eu acho isso super bacana, gente. Porque na rua as pessoas não ficam reparando a roupa que você está vestindo, elas não ficam reparando você, as pessoas não ficam te julgando. É muito tranquilo de sair na rua aqui de qualquer jeito, sabe? Porque as pessoas nunca vão ficar reparando, os americanos, na verdade, nunca vão ficar reparando na sua roupa. Até uma vez que eu estava na fila de uma atração no Magic Kingdom e uma moça brasileira chegou para mim e falou assim, você é brasileira, né? Aí eu olhei assim para ela e falei, sou. Ela, não, não é por nada, não. É pela forma como você está se vestindo. Ela começou a falar pra caramba. Ela, gente, é impressionante como esse povo daqui não sabe se vestir, sabe? Eles vêm de chinelo para a Disney, gente. Que absurdo e tal. E você deu logo para ver que você não era, que você era brasileira, que você não era americana pela forma que você está vestida. Eu estava toda combinandinho porque eu gosto, gente. É uma coisa minha. Eu gosto de colocar a blusa da Disney para ir para a Disney, blusa da Universal para ir para a Universal. Eu sou assim, sabe? É uma questão de gosto mesmo. Mas eu não julgo nem um pouco quem vai super de boas para o parque, que vai super à vontade. Eu acho super legal porque a pessoa aproveita muito mais. Uma roupa fresquinha, né? Uma roupa mais à vontade. A pessoa aproveita muito mais o parque do que quem está toda emperequetada, né? Então, aí eu falei assim, não, mas eu acho super legal. Falei para ela, não, mas eu acho super legal a forma que eles vêm e tal. Aí ela ficou meio sem graça, assim, né? Mas eu não julgo, gente. Eu acho o máximo porque eles não se prendem a nada. Eles são pessoas livres. Eles andam livremente pela rua da forma que eles bem entendem e não estou nem aí para ninguém. E isso é muito bom, sabe? Muito bom você ser livre e se vestir da forma que você quer. Eu acho isso o máximo nos americanos. Outro ponto que me chamou muita atenção aqui são os homens, né? Como eles se comportam na rua, tá? No Brasil, a gente está acostumada, né? A passar, os homens ficarem assoviando, chamando, falando, jogando cantadinha ou piadinha, aquelas coisas bem desagradáveis que a mulher tem que passar no dia a dia. Aqui isso não existe. Pelo menos onde eu moro, eu nunca passei por nada parecido, sabe? Pelo contrário, eles são super respeitosos. Eu recebo muito elogio de menina, para vocês terem noção. Eu fico assim, eu fico encantada da forma como elas falam, sabe? Ela, nossa, sua maquiagem está linda, porque eu estou sempre maquiada porque eu gosto, né? Eu gosto de me maquiar para sair na esquina, eu gosto. Então, eu estou sempre maquiada. E elas acham isso um pouco diferente porque, né, elas não andam assim no dia a dia delas. Então, elas estão sempre me elogiando no mercado, na rua, na Disney, aonde eu vou. Elas, nossa, mas eu amei a sua maquiagem. Ah, eu amei a sua roupa. São super fofas, sabe? Eu nunca passei por nenhuma situação constrangedora ou, sabe, que eu me senti aquada de alguma forma em relação aos homens, sabe? Então, assim, eles são muito respeitosos. No parque, o máximo que eles vão falar Poxa, amei sua mochila. Porque aqui tem aquelas mochilinhas temáticas, né? Então, o pessoal fica querendo saber onde você comprou, da onde que é aquela mochila. Esse tipo de pergunta acontece. Mas, ficar subiando e ficar chamando e tal, isso não existe, gente. Eu, pelo menos, nunca passei por essa situação aqui. Como eu falei para vocês, as meninas me elogiam muito. Eu fico me achando a princesa. Porque elas realmente acham, assim, diferente, né? A forma como eu ando, maquiada e tal, arrumadinha e tal, combinandinho, vamos dizer assim. E aí, eu acho muito fofo. Eu fico toda boba. Eu fico, ai, gente, que coisa linda. E aí, eu aprendi isso com elas. Eu elogio também, sabe? Eu acho muito fofo. Eu elogio as meninas também na rua. Acho muito, muito fofinho isso. Outro ponto super diferente é que os americanos, eles não têm esse vício que o brasileiro tem no Instagram. O vício deles é o Snapchat. O Snapchat, vocês acreditam numa coisa dessa? Eles são viciados no Snapchat. Eles estão sempre postando no Snapchat. Eles divulgam o Snapchat deles. Então, tipo, quando você está numa situação, vamos trocar a rede social. Ah, qual é o seu arroba? Qual é o seu Instagram? Não. Não existe isso. É, qual é o seu Snapchat? Eu digo, ah, esse aqui é o meu Snapchat. Vocês acreditam nisso? É muito estranho, né? Porque o Snapchat é tão fora da nossa realidade. A gente é tão viciado no Instagram. E eles são super vidrados no Snapchat ainda. Eles usam aqueles filtros do Snapchat, etc. Aqueles filtros fofinhos, né? Eles ainda usam esse tipo de coisa. Então, pra mim, é diferente. Porque a gente é ligado mais no Instagram. Tem a galera do TikTok também. Mas eles gostam mais do Snapchat. Outra coisa que é super diferente é que o americano não usa WhatsApp, gente. Eles não usam WhatsApp pra nada. É só SMS. Parece que eles estão vivendo em outra época. Uma época diferente da nossa. Vocês não concordam comigo? Eles só trocam SMS. Até, tipo assim, alguma empresa que vai entrar em contato com você, ela manda uma mensagem de texto. Nunca é WhatsApp. Nunca é sempre mensagem de texto. E eu acho isso muito estranho e interessante ao mesmo tempo, sabe? Uma outra coisa que eu aprendi a comer aqui nos Estados Unidos é o tal do avocado, que é o primo do abacate, do nosso abacate aí do Brasil. Pra mim, eles têm o mesmo gosto. Só que o abacate que a gente come do Brasil é sempre doce, né? Eu amava comer abacate com açúcar ou vitamina de abacate. Gente, eu amava. Amava de paixão. Então, aqui, eles são viciados nesse tal desse avocado, que é um abacate menorzinho, e eles só comem ele de forma salgada. Nunca é doce. Se você falar pra eles que vocês comem abacate doce no Brasil, eles vão achar o fim da picada. E o avocado aqui, eles enfiam em tudo quanto é lugar. Até no sushi, gente. Tem muito sushi com avocado. E eu confesso pra vocês que eu me apaixonei por sushi com avocado. Parece estranho? Parece. Mas ele, ele dá um gosto especial pro sushi. Ele tem aquela cremosidade. A forma como a gente come sushi no Brasil com cream cheese, aqui eles comem com avocado. E o avocado traz aquela cremosidade pro sushi. Gente, é impressionante, mas é uma delícia. Eu amo avocado. Eles colocam avocado na salada. Eles comem muito guacamole aqui também, né? Que é mais comum pra gente. Eles comem bastante. Mas eles comem avocado em tudo quanto é lugar. Tem avocado toast que eles fazem pro café da manhã. Colocam o avocado na torrada pra comer com ovo. Na salada. Gente, eles fazem de um tudo com avocado. E eu aprendi a amar. Sério. Eu sou completamente apaixonada por avocado na salada, em tudo quanto é lugar. Eu aprendi a amar. É sério. É muito bom mesmo. E pra finalizar um ponto que é muito diferente da gente também, é a questão das coisas estragarem dentro de casa e eles simplesmente jogarem fora e comprarem um novo. Tipo assim, estragou uma televisão. O que a gente vai fazer? A gente não vai procurar uma pessoa que vai poder consertar a nossa televisão? Obviamente. A nossa máquina de lavar estragou. A gente vai chamar um profissional pra vir consertar a nossa máquina de lavar. Aqui não, meus amigos. Eles jogam fora e compram um novo. Isso serve pra eletrodomésticos, pra roupas, pra qualquer coisa que você possa imaginar. Igual roupa. A gente mancha a roupa, a gente arruma um jeito, né, de resolver aquele problema, aquela mancha aqui. Aqui não. Aqui eles jogam fora e compram outro. Simples assim. Por quê? O poder de compra aqui é muito grande. As coisas aqui são muito baratas. Muito baratas. Eu já falei isso pra vocês. E eu vou repetir sempre porque eu fico chocada. Por exemplo, hoje mesmo eu tava vendo no Instagram uma menina que tava divulgando uma esteira de caminhar, sabe? De fazer exercício. Super tecnológica. Diferentaça. E aí eu entrei, eu falei assim, ai, que curiosidade. Eu achei ela super diferente, porque ela é prática, ela monta e desmonta, pra você colocar dentro de casa mesmo, sabe? E eu achei aquilo super legal. Ela é muito compacta, vamos dizer assim. E eu achei interessantíssima. Eu entrei só de curiosidade pra ver o preço daquela esteira super tecnológica, que no Brasil, sei lá, ia custar uns 10 mil reais no mínimo. Sabe quanto que era aquela esteira, gente? 180 dólares. 180 dólares. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como assim? Sabe? Então eu ainda fico chocada com o preço das coisas aqui. O poder de compra aqui é bizarro. É surreal. Você encontra coisas que você acha que seriam caríssimas por um preço que você fica, gente, como assim é só isso, sabe? Então isso ainda me choca por aqui, gente. De verdade. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual foi a curiosidade que mais te impressionou. E se você sabe, se você mora por aqui e tem algumas outras curiosidades pra compartilhar com a gente, deixa aí nos comentários que eu também vou amar saber, tá bom? Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer parte 3, parte 4, 5, 6, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então é só deixar aí nos comentários que eu faço com o maior carinho pra vocês. Tá bom, meus amores? Então é isso. Não se esqueçam que os nossos vídeos são quarta, sexta e aos domingos por volta das 7 horas da noite aí do Brasil. Então é isso. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!